Bom, a gente está aqui com o que eu costumo chamar de Zanininho, pela intimidade, pela liberdade de muitos anos, mas num momento muito especial, né? Fala um pouco do livro, você sendo aí, é o caçula? Isso, caçula temporão. De fato, a grande intenção era deixar um registro desse percurso, né? Desse percurso riquíssimo que José Zanininho Caldas deixou para a nossa cultura, né? A gente diz cultura porque são 100 anos de dedicação ao paisagismo, à arte, à arquitetura, ao mobiliário, dentre outras várias funções que ele desbravou e... Desbravou, você falou bem. E hoje, por exemplo, quando você vê esse livro, qual o sentimento que te bate? É quase que uma obrigação social dividir esse apanhado de informações e de brasilidade. Vamos dizer assim, porque se teve alguém que amava essa terra, né? E que entendia as riquezas e queria valorizar essas riquezas, foi Zanininho Caldas. Bom, é José Zanininho Caldas Filho. Ele é o primogênito, para não dizer, o mais velho, nascido em 1954 e hoje arquiteto residindo em São José dos Campos. Exatamente. E como é que foi essa passagem de São José dos Campos no livro, que você ajudou a organizar? Nesse livro a gente fez questão, eu fiz questão de conversar com o Otávio, que é o editor, para a gente colocar mais detalhada a passagem dele para o São José, porque ele tem uma passagem em São José muito grande. E aí teve uma passagem dele que fez todo o mobiliário do CTA em parceria com o Niemeyer. O conjunto arquitetônico é do Niemeyer. O mobiliário é do Zanininho. O mobiliário é de toda a parte dos H's, da diretoria, dos professores do ITA e dos oficiais. Os móveis foram desenhados para ele. E o que você achou do livro? Está fidedigno? Isso marca a história do seu pai? Muito. Marca muito, porque parece que é o fechamento da história dele. A comemoração do centenário, acho que não tem coisa melhor do que a edição desse livro. Ai, que lindo! Parabéns! Tudo com muito estilo! Parabéns! 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 Parabéns!